Eu faço um dia o que você não fez Engola minha conta em menos de um mil Eu sempre ia ser queira de mim Eu faço um dia o que você não fez Engola minha conta em menos de um mês Eu sempre soube que eu ia ser rei Ok, tô fazendo tudo o que você não fez Eu sempre sabia que eu ia ser rei Trampando daquilo que eu sempre sonhei Ok, engola minha conta em menos de um mês Tô fazendo tudo o que você não fez Sou um dia o maluco, eu nunca errei Rola de baixo pela minha quebrada Observando que não passa nada Vende com ovo de quinta mancada Conheça quem anda na palma da mão A gente não cala com vacilão Tô em busca fazendo canção, yeah Tu não corre de obter milhão Cola pra cá não pega nada Tô de bench em tudo cromado Tu não sabe a minha caminhada, yeah Sempre que sou e sou rei Vocês são freguês Na bala do trap, ó Eu arquitetei Sempre que sou e sou rei Vocês são freguês Na bala do trap, essa eu canetei Oh, 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 yeah Yeah Hmm, hmm, hmm Tem que ser forte perante a selva Na casa das onde tem que ser calculista Eu faço meu carro, for curso racista Mente pensante, meu, enche a mochila Porque essa era lá vem a polícia Para não de que ficar afichada Isso é postura, não chama de marra Tô chinelo, quero cilindrada Pelo na régua pra capricada Brilha de bolista, não te deixa molhada Brota na pavela essa madeirada Rola de barco, piano quebrada Conheça que nada na palma da mão A gente não cala com vacilão Tô em busca fazendo canção, yeah Tu não corre de obter milhão Rola pra cá, não pega nada Tô de banchinho, toda cromada Tu não sabe a minha caminhada, yeah Sempre que sou e sou eu Rola de barco pela minha quebrada Observando aqui não passa nada Aprendi com o erro de quinta mancada Tem que ser forte perante a célula Na casa das sons tem que ser calculista Eu faço meu corre-foguros racista Mente pensante, eu encho a mochila